Como eu falo para vocês, suco de cupuaçu, que é a roça, açaí, abio, cupuaçu, agora vou levar um suco para o seu Germano, vem entrando, mas não para, olha o suco de cupuaçu, seu Germano, um suco roçando, não para de roçar, não tem fácil de parar, um suco aqui de manhã, né, sim, tem peixe aí, tem peixe aí, tem, mas é de manhã, ali de manhã, mas dá para pegar ali alguns, não dá, dá não, pequeno demais, sim, muito pequeno, assim é a vida na Amazônia, como sempre termina no da área de selva.